Bom dia, nesse vídeo nós vamos passar como acessar a nossa área como instrutor e depois como se cadastrar como instrutor, se eu ainda não fui um instrutor então primeiro a gente vai acessar o site do programa, que é programa-universidade.unicamp.br se tiver dificuldade com isso pode colocar no google programa universidade unicamp que já consegue acessar fácil.dentro do site a gente vai acessar aqui login se eu já sou um instrutor, em algum momento eu ofereci uma oficina no programa então eu já tenho o meu cadastro como instrutor no programa então eu venho em login aí eu seleciono o perfil como instrutor, no caso o login ele sempre vai ser o número do cpf tá, então tanto o aluno quanto o instrutor sempre vai ser o número do cpf a senha aqui depois eu vou mostrar, caso eu não lembre a senha, eu posso ir em recuperar a senha, tá? e aí ele vai dar os passos, vai pedir qual que é seu e-mail e ele vai mandar a senha recuperada por e-mail, tá bom? então eu venho entrar não não é aqui é o digamos a tela inicial da minha área como instrutor tá aqui eu consigo acessar as oficinas que eu, que aqui no caso né as oficinas que eu já tenho cadastro, que eu já ofereci tá no caso aqui eu não vou ter nenhuma porque esse é um cadastro novo que eu tenho aqui aqui eu consigo cadastrar novas oficinas tá depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que preenche aqui e tal voltar, voltar aqui é eu acesso as oficinas que eu, onde eu já cadastrei aqui aqui eu venho no caso eu cadastrei uma oficina teste aqui, então ela aparece aqui, eu consigo editar ela e tal até fechar as inscrições eu consigo mexer nela e editar e tudo mais e é isso é tá esse é o acesso para quem já é um instrutor né no caso se eu não é se eu nunca fui um instrutor eu venho aqui em inscrições tá vendo? inscrições tem alunos, instrutores eu venho em instrutor e aqui eu preencho o cadastro de instrutor tá com os dados o asterisco é obrigatório tá a foto é bom colocar, não precisa colocar agora mas em algum momento é bom colocar mini currículo né, qualquer experiência e tudo mais é é um detalhe aqui é o tipo de vínculo tá tem é unicamp ou funcamp né docente, funcionário ou aluno você pode ser docente eu vou colocar é de onde né qual 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 instituto qual o órgão tá funcionário funcionário tem um detalhe que ele vai pedir como as oficinas são oferecidas em horário administrativo ele vai pedir uma carta de anuência que é uma é uma autorização por escrito da chefia autorizando o funcionário daquela oficina em determinado horário tá aluno também ele vai seguir normal não vai pedir a carta de anuência e é público externo que não é não é ligado a unicamp tá bom e vai cadastrar aí ele já vai cadastrar como instrutor e já vai cair lá na área inicial de na sua página inicial como instrutor que a gente acessou lá no começo e é isso as as Obrigado.